Vamos ler juntos? Bora, abra sua Bíblia aí em Salmo 94. O Senhor Deus, a quem a vingança pertence, ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te e resplandece. Exaltar-te, tu que és juiz da terra, dá a paga aos soberbos. Exalta-te, tu, ó juiz da terra, dá a paga aos soberbos. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer, de alegria? Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer e de alegria? Até quando eles proferirão, falarão coisas duras, se gloriarão de todos que praticam a iniquidade dos seus pecados? Até quando o proferirão, e falarão coisas duras, e se gloriarão todos os que praticam a iniquidade? Reduzem a pedaços o teu povo, ó Senhor, e afringem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, o órfão, tiram a vida. Contudo dizem, o Senhor não verá, nem para isso atenderá o Deus de Jacó. Atendei, ó brutais dentre o povo, e vós loucos, quando sereis sábios? Contudo dizem, o Senhor não verá, nem para isso atenderá o Deus de Jacó. Atendei, ó brutais dentre o povo, e vós loucos, quando sereis sábios? O Senhor não verá, nem para isso atenderá o Deus de Jacó. Aquele que ergue os gentios não castigará? E o que ensina o homem o conhecimento não saberá? O Senhor conhece os pensamentos dos homens, que são vaidade. Aquele que ergue os gentios não castigará? Que ensina o homem o conhecimento não saberá? O Senhor conhece os pensamentos dos homens, que são vaidade. Bem-aventurado é o homem que Tu castiga, ó Senhor, e a quem ensina a Tua lei. Para que lhe deres descanso dos dias maus, até que abras a cova para o ímpio. Bem-aventurado é o homem a que Tu castigas, ó Senhor, a quem ensina a Tua lei. Para que lhe deres descanso dos dias maus, até que abras a cova para o ímpio. Mas o juízo voltará a retidão, pois o Senhor não rejeitará o Seu povo e nem desemparará a Sua herança. Mas o juízo voltará a retidão, serguiluão todos os retos de coração. Quem será para mim contra os malfeitores? Quem se porá por mim contra os que praticam a iniquidade? Pois o Senhor não rejeitará o Seu povo, nem desemparará a Sua herança. Mas o juízo voltará a retidão, serguiluão, seguirão todos os retos de coração. Quem será por mim contra os malfeitores? Quem se porá por mim contra os que praticam a iniquidade? Quando eu disse, o meu pé vacila, a Tua benignidade, Senhor, me susteve. Na multidão dos meus pensamentos, dentro de mim, a Tua consolação recreia a minha alma. Quando eu disse, o meu pé vacila, e a Tua benignidade me sustenta. Na multidão dos meus pensamentos, dentro de mim, a Tua consolação recreia a minha alma. Porventura, o trono da iniquidade te acompanha, o qual forja o mal por uma lei, ou faz do mal uma lei. Olha, eles se ajuntam contra a alma do justo, se levantam e condenam o inocente. Porventura, o trono da iniquidade que acompanha, forja o mal em forma de lei. Mas o Senhor é a minha defesa, o meu Deus é a rocha do meu refúgio. Mas a minha alma é a defesa, o meu Deus é a rocha do meu refúgio. E trará sobre eles a própria iniquidade deles, e os destruirá na sua própria malícia. O Senhor, nosso Deus, o destruirá. Assim seja, em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Mas o Senhor é a minha defesa, é o meu Deus, é a minha rocha, o meu alto refúgio. E trará sobre eles a sua própria iniquidade, e os destruirá na sua própria malícia. O Senhor, nosso Deus, os destruirá. O Senhor, nosso Deus, os destruirá. Salmo do Senhor, é o Salmo 94, que é o Salmo onde o ímpio reina e forma as suas leis ímpias, e reinam sobre o justo, e condenam o justo com suas leis. Então, Deus diz, eles serão destruídos com suas próprias malícias. Salmo 94. Todos os dias lemos um Salmo aqui, que Deus fale profundamente ao teu coração neste Salmo. Amém? Amém? Amém?